E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Criatório E hoje eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui na minha chocadeira Eu falei que os pintinhos iam começar a nascer E começaram a nascer mesmo aqui, já, os pintinhos de codorna Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tem que ser bem rápido Saiu até uma pra fora aqui, ó Pegar ele aqui, rápido Aqui, ó Nasceu aqui, ó Nasceu Não sei se vocês estão conseguindo ver Deixa eu ver Aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó Cinco já, marrons Cinco marronzinhos já nasceu Nasceu cinco marronzinhos Tem mais alguns ovos bicando aqui, ó Tem mais um Um ovo Deixa eu ver mais qual Esse aqui tá vazio Um ovo bicando Tem um ovo aqui nascendo Tão vendo? Um ovo bicando, um ovo nascendo Tem mais alguns ovos aqui que vão nascer Provavelmente E tem uns ovos de galinha que vão começar a nascer daqui uns três dias Já Que a gente vai tá fazendo mais aves aí pro criatório Mas aí, ó As codornas marrons, ó Só nasceu Codorninha marrom até agora Vou arrumar um lugar pra botar ela Porque o outro viveu, vocês não vivem que tão ocupado Mas é, pessoal Vou ter que fechar aqui E eu falo mais pra vocês Depois que eu fechar aqui A chocalhinha As aves não pode ficar muito intensas assim, ó As codorninhas Que acabam de nascer, então Elas tão muito molhadas Então Elas não produzem calor Quando come Até os sete primeiros dias As aves não produzem calor Então Elas Tem a temperatura do ambiente Então se aqui fora tiver frio Elas vão sentir frio E ela vai tá fria Aí acaba morrendo Então, pessoal Foi essa aí Esse foi o vídeo, ó Vou arrumar aquele viveu ali, ó Esse viveu aqui de baixo Pra botar elas Até desocupar o outro lá Entendeu? Porque Tem Tem as Os patinhas lá Que eu mostrei Os pintinhos que eu comprei E as outras aves E vão juntar mais ovo Pra botar na chocadeira aí Pra fazer mais codornas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Chegamos a mil inscritos Eu já falei isso nos outros vídeos Eu tô muito feliz Por todos vocês estarem apoiando Se inscrevam no canal aí Pra ajudar na divulgação Manda pros amigos E Que nós possamos chegar Nas nossas outras marcas O mais rápido possível Graças a vocês Estamos conquistando Muitas coisas aí Um forte abraço Deus abençoe todos vocês Deus os ilumine Até o próximo vídeo Falou Valeu E Tchau